Bem-vindo a mais uma dica do canal Dicas da Beth. A dica que eu vos trago hoje é o mais nada mais nada menos que uma receita caseira para manter a nossa vagina saudável, com uma elasticidade como se nunca tivéssemos tido um filho, livre de comissões, livre de corimentos e uma vagina feliz. Para esta receita vamos precisar de um limão, alecrim, vinagre, sal, um alguidar com água a temperatura suportável para o nosso corpo. Não é recomendado usar água fria, convém sempre usar água quente. Não quente ao ponto de nos queimar, quente a temperatura suportável para o nosso corpo. O limão induz a morte natural das células cancerosas e impede o crescimento do micro-organismo. A alecrim é uma planta medicinal utilizada para o problema digestivo, mas também neste caso é um ótimo relaxante muscular. O vinagre é antioxidante e melhora a circulação articular e também a musculatura da nossa vagina. O sal é um relaxante muscular, elimina toxinas, afasta os micro-organismos, cicatriza feridas e acalma as comissões, restaura o músculo vaginal. Espero que tenham gostado, que este tenha sido útil, que esta receita seja muito para vocês. Não se esqueçam de se subscrever, deixar a vossa opinião, mensagem, ativar o sininho para não perderem novas notificações. Obrigada!